Então, eu acho que ninguém fez vídeos sobre os níveis de poderes ou os mais fortes do Tenkaichi ainda. Na verdade, acho que nenhum brasileiro faz vídeos de Tenkaichi, só eu, mas tudo bem. Bom, e é isso que eu vou fazer hoje, uma espécie de níveis de poder de Tenkaichi. Lembrando que eu ainda não vi o capítulo 19 e irei traduzir esse mês, eu juro. Mas então, eu fiz aqui essa lista e irei falar sobre ela com vocês, na minha opinião, do porquê cara colocação. Começando com o óbvio, William Adams é o mais fraco, tudo que ele poderia fazer era dançar e usar uma faquinha, um punhalzinho. Porra cara, qualquer outro lutador destruiria ele na porrada. Munenori demorou um pouquinho por causa do terreno, depois que ele se acostumou com o barco, foi só liquidificador e já era. O próximo é o Hino Choco, com a máscara. Como eu não vi o 19 ainda e não saiu o 20, não sei e não sabemos o quão forte ele é sem a máscara. Mas atualmente com a máscara sendo rápido, bons movimentos e apenas força bruta, mano, qualquer usuário da espada ou de arma de longa distância e de artes marciais derrotaria ele. Visto que Hozoin e Kotaro elogiaram suas habilidades, mas não pareciam preocupados. Hozoin até estava animado, mas quando ele está realmente impressionado, ele se sente desafiado. Ele fica com vontade de enfrentar o oponente, como vimos quando ele falou sobre o Munenori após a sua luta. Em décimo lugar temos o Musashi pré-luta contra Honda, pré-Honda. E sim, terão as entre aspas formas e entre aspas transformações na lista. E aqui está o Musashi antes da luta contra o Honda. Acredito que ele teria habilidade o suficiente para derrotar os dois anteriores, mas como sabemos, Musashi evoluiu muito durante a luta. E essa é a real força dele, a habilidade especial dele. Ele é tipo o Broly da Dragon Ball Super, ele evolui enquanto luta. Vai lutando e aprendendo. Por isso o Musashi que entrou para lutar contra Honda, é bem diferente do Musashi que saiu vitorioso. E agora temos ele, Honda. E ele está simplesmente aqui porque em uma luta contra o próximos da lista, ambos em sua forma base, Fumakotaro que está em oitava, venceria, pois ela possui ataques a distância, a longa distância. E creio que isso em uma floresta, por exemplo, seria muito complicado para Honda desviar. Ainda mais que ele carrega um poste como arma, aquilo ali ia bater em tudo. Acima dos dois está Seigen toda, na forma base dele também. Ele está aqui, pois em sua luta contra Fumakotaro, ela se viu na necessidade de usar sua transformação, entre aspas, a Miyabi Orochi. Tipo, ela pensou, porra, vou ter que usar essa droga aqui porque não dá para tancar o véio sem ela. Então, agora, acima da versão base, defuma e toda, está Honda com sua técnica mais forte, o corpo endurecido brilhante. Acho que era assim o nome, não lembro. E eu coloquei ele aqui e, sinceramente, eu não tenho motivo. Eu só penso que, porra, o cara tem uma arma muito forte. O cara é mó forte, os feitos dele pesam bastante. Os feitos dele não são pequenos. Acho que ele seria capaz de derrotar esses dois aqui, sem as suas transformações, entre aspas, sem suas técnicas mais fortes, obviamente. Agora, obviamente, via a escala de poder, Musashi está aqui, Musashi, após a luta contra Honda. Afinal, ele o derrotou. E eu sei que tem muita gente que ainda não entendeu o final, então eu vou dar aqui a minha interpretação. Tem gente que fala que o Honda teria vencido sem um braço, se ele sacrificasse um braço. As chances de ele ganhar seriam maiores se ele tivesse sacrificado o seu braço. E no fim, Honda mesmo disse que Musashi venceu porque ele foi o mais forte. E que ele não ia ficar dando desculpinhas. Ele disse que mesmo se não sacrificasse o seu braço, ele ainda teria chances de vencer. Ou seja, ele, em sua melhor forma, ainda teria chances. Mas Musashi foi, sim, o mais forte no fim. Bem, bem no finalzinho da luta, ele superou o Honda. Pois o garotão aí tá em constante evolução. Nosso querido e falecido Honda notou isso. Eu interpretei assim pelo menos, pois é o que o Honda disse. Agora temos em quarto lugar, Seigen toda com o seu olho da noite branca. E em terceiro, Fuma, Kotaro, a quinta com Miyabi Orochi. E o porquê dessas duas colocações é auto-explicativo. A Kotaro venceu o Seigen e ambos estavam usando essas formas. E eu acredito que seria facilmente, ao contrário, o resultado. Porque foi muito acirrado. Assim como a do Honda contra o Musashi, foi bem acirrado. E aqui estamos no top 2 e vocês já sabem quem são. O velho das tetas e o liquidificador. Mas, sinceramente, eu acho que a gente não viu ainda o poder total de nenhum dos dois. Acho não, tenho certeza, tenho 100% de certeza que a gente não viu a total capacidade deles. Mas, olha só, eu acredito que o Musashi pode superar eles. Mas ainda não fez. Ainda não é forte o suficiente para assumir o posto de top 1. Talvez em um futuro não tão distante. Munenori foi dito que se imaginou lutando contra todos os lutadores do Ragnarok. E que ele arrancou tudo o que eles tinham de mais valioso. Então, tecnicamente, isso implica que ele venceu todos eles. E que Munenori é superior a eles, talvez? Bom, acho que é bem provável o cara não é chamado de Oshinigami à toa. Mas, por que Kamizumi, o deus da espada? O sábio da espada? O cara mais foda? O cara que foi mestre do Munenori e do Rosuin? Por que ele está em segundo? Simples. O Munenori falou que ele é o único que pode derrotar ele. Óbvio que isso pode ser uma mentira ou simplesmente algo que o Munenori pensa. E que talvez na luta deles, um contra o outro, que eu acho que vai acontecer ainda. Kamizumi prove-se mais forte que Munenori. Mas, até então, a gente trabalha com o que a gente tem. A gente tem o autor dizendo que Yagiyu Munenori é mais forte que Kamizumi e Senokami Nobutsuna. Munenori diz que ele é o único que pode derrotá-lo. Ele é o único que pode derrotar o Yokai. Então, obviamente, a posição desses dois pode variar futuramente. E isso é apenas achismo do que vimos até então. Não tem nada confirmado. Apenas suposições. Mas, eu acredito que esse seja o mesmo caso. O Shinigami, aluno do Yokai, o superou. Afinal, é assim que funciona. O aluno sempre supera o seu mestre. E vimos isso acontecendo inúmeras vezes no Tenkaichi até então. Olha só. Primeiro com o Musashi superando seu mestre e seu pai. Depois com o Seigen dizendo que seu neto poderia superá-lo, mas não o fez. Porque ele foi tragicamente assassinado. Mas toda disse que ele o superaria. E aí, Fumakotaro a quinta derrotando Fumakotaro quarto, seu mestre. E agora, seguindo a ordem natural estabelecida. Munenori superou Kami Izumi. E cara, se o Shinigami diz que tá falado. Tu vai olhar na cara desse mano aqui e dizer que ele tá mentindo? Não, né? Tu não é louco. Mano, eu nem em sonhos chegaria na cara dele e falaria isso. Quando eu me desço por conta, eu já tava que nem aquele meme das bananas pulando pra fora do liquidificador, cara. E é isso pra esse vídeo. Vocês concordam? Não? Tá bom. Vocês estão errados. Porque eu sou o deus da verdade e da sabedoria. E, após o final desse round, assim como faço com o Shumatsu, eu atualizo vocês a respeito dos níveis de poder de Tenkaichi. Fui. Beijo.